Olá a todos, eu sou o professor Chico e hoje vamos trabalhar decomposição vetorial. Em alguns problemas de física é importante saber decomposição vetorial porque é uma outra forma de você talvez resolver seu problema. Saber decomposição vetorial você pode decompondo vetores, você chegar à solução de uma forma mais rápida. Esse é o objetivo de decompor um vetor. Observe a seguinte ilustração, eu tenho um vetor A que está inclinado em relação a horizontal de um ângulo θ. O que é decompor esse vetor? Observem bem que se você sai da extremidade desse vetor e vai caminhando na direção do eixo horizontal, que eu chamei aqui de eixo x, esse vetor que aqui eu vou formar, eu vou chamar de ax. Observem que se eu saio da extremidade desse vetor e caminho na direção do eixo vertical, esse vetor que aqui forma, eu vou chamar esse vetor de AY. Observem bem que o vetor AX quando somado com o vetor AY resulta no vetor A. Ou seja, o vetor AX somado com o vetor AY, ele resulta no vetor A. Isso significa que ao invés de você trabalhar com o vetor A inteiro, é mais conveniente, em alguns problemas, você trabalhar com AX e AY. AX e AY são as componentes do vetor A. Ou seja, decompor um vetor é achar as componentes desse vetor. Então, achar, decompor o vetor A é achar as componentes AX e AY desse vetor A. E como é que nós achamos essas componentes AX e AY? O problema agora é um problema de trigonometria muito simples. Observem que esses vetores, eles compõem um triângulo retângulo. E nesse triângulo retângulo, sabendo o ângulo de inclinação do vetor, é simplesmente trabalhar com as funções trigonométricas seno e cosseno. Observem que nesse triângulo, se você pega o seno de θ, quem é seno? É o cateto oposto a θ, que seria esse lado que corresponde a Y, dividido pela hipotenusa, que é o vetor A. Ou seja, a componente AY é o vetor A que multiplica o seno θ. Eu achei uma das componentes do vetor A. Nesse mesmo triângulo, se você pega o cosseno de θ, o cosseno θ é o cateto adjacente, aquele que está junto do ângulo, dividido pela hipotenusa. Ou seja, vai ficar AX sobre A. Assim sendo, a outra componente do vetor fica A cosseno θ. Então, achar a componente AX, achar a componente AY é decompor o vetor. Então, decompor o vetor é achar seus componentes. A soma dessas componentes é o próprio vetor. Uma outra forma de decompor vetor é através dos versores I e J. I e J são vetores unitários, são vetores que valem uma unidade cada um. Observe que I é a unidade do vetor na horizontal, J é a unidade do vetor na vertical. Observe esse vetor A. Esse vetor A, que está inclinado, ele pode ser entendido como sendo 3 unidades na horizontal, 3I, e 2 unidades na vertical, 2J. Ou seja, uma forma de você escrever o vetor A é escrever como sendo 3I mais 2J. É uma outra forma de você decompor o vetor. É, ao invés de trabalhar com o vetor inteiro, trabalhar com as suas componentes. Então, eu posso trabalhar com a decomposição pensando nas componentes unitárias, I e J, ou pensando na decomposição através do ângulo, como fizemos nessa primeira parte. Essa foi a dica de hoje. Muito obrigado a todos e até a próxima aula. Legenda Adriana Zanotto